Olha só, a gente atende aqui as reclamações da população em Santo Antônio da Platina, tá ok? Inclusive estamos recebendo bem poucas reclamações aqui no nosso disco de denúncia pra você que nos acompanha. E preste bem atenção pra você que está acompanhando aqui o nosso programa NPTV Notícias. Eu trago pra você agora uma matéria ali do Jardim Eldorado. Moradores entraram em contato aqui com a nossa NPTV, com o programa NPTV Notícias, falaram com o Flávio, relataram lá os problemas e é claro, né, como todo mundo já conhece a linha de trabalho da NPTV, a gente foi atrás da prefeitura pra saber um pouquinho mais da solução desse problema. Os detalhes você confere agora na tela. Moradores reclamam do abandono de obra nas ruas do Jardim Eldorado. Seu Jairo procurou a equipe da NPTV e afirma que há um jogo de empurra-empurra entre a prefeitura e a empresa contratada. É, abandonaram aqui, pra você ver como é que tá as coisas aqui. Passaram a máquina aqui, a rua tava toda empedradinha, bonitinha aqui, não tinha tanto barro aqui, arrancaram a calçada aqui da frente de casa aqui, aí foram embora. A gente foi tirar uma satisfação com eles, falaram que era, tava faltando a parte da prefeitura. Fomos conversar lá na prefeitura, no gabinete da prefeitura, a prefeitura fala que a parte da prefeitura tá certa. Então agora fica um empurrando pro outro aí, e a população aí e a comunidade aqui fica aí a desejar. Quando chove, vira um barro aqui que não tem condições de andar carro e nada aqui. E quando tá seco, vira um pózeiro que vira, suja tudo a casa, vira uma bagunça aqui. Então tá complicado. Aí fica naquele jogo de empurra-empurra. E nós ficamos sem saber o que vai acontecer. Você falou com a prefeitura e com? E com os funcionários ali da empresa. Nós não falamos direto com a gerência, né? Falamos com os funcionários ali. Eles falaram, na semana passada eles falaram que a empresa não tava pagando eles. Aí agora essa semana já falaram que a prefeitura que ficou devendo uma parte. Aí a gente entra em contato lá com o gabinete da prefeitura, a própria prefeitura diz que tá tudo certo, não tá faltando nada. Aí um tá empurrando pro outro. E nós tá aqui, abandonado aqui. E quando chove a situação fica mais complicada ainda, né? Fica caótica. Aqui não anda carro. Essa semana que teve chovendo bastante aqui, tava complicado pra entrar dentro de casa com o carro. Aí entra no quintal, enche tudo de barro, né? Tá complicado aqui a situação. E resposta definitiva, o senhor não teve nenhum dos dois? Não teve nenhuma resposta ainda. Os moradores do bairro ainda afirmam que a situação fica mais complicada quando chove, com inundações e barro nas casas, ficando impossível até mesmo utilizar a garagem. Aqui tá complicado, hein? Tá bem complicado. Mesmo o que o Jaro falou aí, eu vou falar aqui, né? A gente chegar de carro, não tem como entrar pra dentro também, muito barro. E não é de arrumar a estrada, né? Que era pra arrumar. Estragou mais, né? Passou a máquina e estragou mais. E vocês já foram até a prefeitura e já reclamaram, né? É, a população já tá indo lá, né? Já tão começando lá. Até agora vai ter que reclamar, até fazer, até arrumar aqui, né? É. E agora? Esse assalto que já era por muitos anos, que já tava tá pronto e agora não fizeram ainda? Já faz uns 20 anos que estão esperando aqui, até agora nada? Aí é o seguinte, lá em frente da minha casa, lá tá tudo bagunçado. Abriram a caixa lá, fizeram lá. Entrada da garagem tá difícil. E tem que arrumar lá, porque deixaram de regritar, daqui a pouco chega a temporada de chuva, aí tá, tá, fica no total abandona. Já tá começando a fazer erosão lá, só olhar lá que tá feio o negócio. Então o pessoal aí tem que resolver pra nós aí, o mais rápido possível. Não dá pra esperar mais. O senhor teve alguma resposta da prefeitura? Não, porque até agora não fizeram um comunicado oficial. E agora eu tô sabendo muitas coisas aí pela boca do pessoal lá da obra, lá. E mais nada. Queria saber um retorno deles também. A minha casa é de frente com duas ruas. Desce água e entra tudo dentro de casa. Se quiser dar uma olhada ali, ó. Tá tudo cheio de barro. Eles colocaram aqui dali, ó, pra dar uma desculpa ali, mas... Nada foi feito até agora. Daí começaram ali, ó. Pararam ali e nada desceu pra baixo. Daí chove. É só barro que entra pra dentro de casa. Daí não tem nem condição de limpar. Vai ficar limpando o resto da vida. Entendeu? Daí água, é tudo que vai ali pra dentro ali, ó. Vê como é que dá pra fazer. Daí eu aproveitei a deixa dele ontem, que ele postou na rede social. Daí eu comentei embaixo, viu? Que eu comentei, né? Comentei. Daí, esperando, né? Uma resposta. Porque começaram e não terminaram. A NPTV procurou o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto. Que nos recebeu em seu gabinete e explicou a situação e deu detalhes do retorno da obra. Então, deixa eu explicar desde o começo, pra que as pessoas possam entender. Aquela obra ali, como todas as obras do município, ela foi feita um projeto. A partir do projeto, a gente conseguiu o recurso junto ao governo do estado. Aí foi licitada, essa empresa veio, participou da licitação, ganhou a licitação, né? E começou a obra. A gente não tinha tido nenhum problema até agora, até o exato, até os 30 dias atrás. A obra estava correndo tudo tranquilamente, a empresa não tinha nenhum problema. Mas, há alguns dias, a empresa pediu um realinhamento de preço. Ou seja, ela pediu pra aumentar o preço, porque ela dizia que as coisas subiram muito, né? E que eles não estavam tendo condições de continuar a obra. Nós fizemos uma reunião aqui, dia 8 do 10, agora, né? Que participaram os representantes da empresa, o Giovanni, que é o engenheiro da prefeitura responsável pela obra, e eu. E a gente acordou aqui, também, com o aval do Paraná Cidade, porque precisa ter o aval do Paraná Cidade, de que a gente poderia fazer esse realinhamento de preço. E foi dado todos os trâmites pra que pudesse fazer esse realinhamento de preço. Tá. Aí, pra minha surpresa, dia 18, a empresa protocolou aqui um pedido de rescisão do contrato, né? De cancelamento do contrato, pra parar a obra. E eu fui. A gente foi procurar saber, então, mas espera, tem que ter um motivo pra isso. A empresa alegou, simplesmente, de que a última medição, agora, né? Eles queriam receber 380 mil, se não me falam bem a memória. E a medição deu 330 mil. Vou explicar. Como é que é? A empresa vem, ela faz, ou seja, a infraestrutura, ou seja, o asfalto. Aí vai a engenharia da prefeitura, a engenharia da empresa, mede aquilo, coloca em valores, manda para a cidade, para a cidade vem, confere se está tudo certinho, aí libera o dinheiro pra pagar a empresa. Então, o dinheiro não fica na conta da prefeitura. E todas as medições foram pagas, tá? Inclusive, é ressaltar que essa obra deveria estar com 88% dela concluída já, e ela está com 56%. Por isso, a empresa também pediu um aditivo de prazo, nós demos um prazo maior pra que a empresa terminasse a obra. Por isso, a nossa surpresa quando ela pediu o destrato. Mas, porque tudo que a empresa pediu, a gente foi atendendo. Só que essa questão agora, da última medição, que eles pediram 380 mil, a engenharia da prefeitura disse que não, que eles só fizeram 330, é só o que pode pagar. Até porque, conforme eu disse, vem a conferência do Paraná Cidade, tá? E isso é feito pelos engenheiros. Então, é só isso que eles alegam. Mas, já houve também um outro contato ontem, já à noite, com o nosso secretário de obras, a empresa dizendo que, de fato, eles tiraram algumas máquinas, mas é que essas máquinas já não têm mais utilidade ali e que eles não iriam mais parar a obra. Mesmo que eles protocolaram aqui o pedido de destrato, eles não iriam parar a obra. E a nossa posição é assim. Nós vamos tentar, de todas as formas, acertar de forma administrativa. Mas, se a gente não conseguir, aí nós vamos entrar na justiça. E eu espero que a gente não precise entrar na justiça contra a empresa para que ela continue a obra. Então, a situação hoje é essa. A última informação que a gente tem, de hoje de manhã, que a empresa, vamos dizer assim, não digo que recuou, voltou atrás, mas já que deixaram claro que vão continuar a obra, não vão parar, e vão cumprir o contrato, porque existe um contrato a ser cumprido. Certo? E vou repetir. A gente espera que tudo isso resolva agora, nesses próximos dias, até amanhã, sexta-feira, para que a semana que vem a obra esteja correndo tudo certinho, que a gente consiga resolver isso de forma pacífica, amigável, para que a gente não precise entrar com a ação na justiça. Obrigado. Obrigado.